A rúcula é um vegetal da mesma categoria que o brócolis, o repolho, a mostarda, o rabanete, a couve-flor, entre outros. Tem sabor forte, acentuado e levemente picante. A rúcula é fonte de riquíssimos nutrientes essenciais ao organismo, por isso cada vez está mais presente na elaboração dos cardápios. E olha só algum desses benefícios. Previne o câncer, é antioxidante, ótimo para o cérebro, para os ossos e também para a visão. Atualmente a rúcula é considerada peça fundamental na dieta devido às propriedades digestivas, diuréticas e pelo fato de possuir somente 5 calorias em cada 20 gramas de folhas. Portanto, pode ser incluída em qualquer tipo de dieta, já que pode ser consumida à vontade, tornando-se assim grande aliada na redução de peso.